Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Querendo chutar, na 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 Vai, fô, na 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 Olha as amigas da minha irmã Só que doida querendo chutar Segurou? Oi, então solta a partida a secar Não, só, não vá E a receita só tá batida aí de novo Vai, vai Que eu, menina, tô curtinho na mente Canta que essa gordura é soco Tá, tô, 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 tô